Beber e dirigir uma combinação perigosa. Por isso, para reduzir acidentes provocados por motoristas embriagados, foi criada em 2008 a Lei Seca no Brasil. Mas como esse trabalho tem sido feito? Que avanços a lei trouxe para a sociedade brasileira? Oito anos de Lei Seca? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui com a gente, Arthur Moraes, especialista em transportes. Olá, Arthur. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Lilian. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão importante quanto beber e dirigir. Segundo o Ministério da Saúde, nas capitais do país, o número de motoristas que admitem beber e dirigir caiu mais de 21% nos últimos quatro anos. É o que mostra a reportagem da TV NBR. Há oito anos, os brasileiros já sabem. Quem bebe e dirige paga um preço alto. A punição está prevista na Lei Seca, criada em 2008. Liliane não arrisca. Sempre tem um amigo da vez. Geralmente eu, meu marido, a gente dirige. Quando um bebe, o outro dirige. Não com os dois. Desde 2012, a lei está mais severa. E segundo pesquisa do Ministério da Saúde, as mudanças nas regras refletiram nos resultados. O número de motoristas que admitem beber e dirigir nas capitais do país caiu 21,5% entre 2012 e 2015. No ano passado, 5% dos entrevistados admitiam a conduta. Em 2012, eram 7%. Em quatro capitais, o índice caiu mais da metade nos últimos três anos. Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. O que a gente está observando é uma redução na mortalidade de pedestres e também de ocupantes de veículos. Essa redução, ela é a partir de 2012. Ou seja, a partir do ano da implantação da lei. E para reforçar a importância da Lei Seca, ações educativas estão sendo desenvolvidas para conscientizar os motoristas da importância de não dirigir depois de beber. Nessa blitz educativa aqui em Brasília, até o acidentado e a morte participam. A equipe do Detran aborda os condutores e passageiros no posto de gasolina e explica os perigos de beber e dirigir. Tomei duas caixas de cerveja e não é possível mexer no celular. Isso que aconteceu. Não é verdade, amor? Os motoristas também recebem material educativo e aprovam a iniciativa. É uma forma lúdica de tratar um tema importante, um tema relevante, que todo mundo tem que ter atenção no trânsito. E é uma forma divertida de tratar um assunto sério. Eu achei bem importante. É legal para conscientizar o pessoal de não beber, não usar o celular. Bom, Arthur, para a gente começar, o que motivou a criação da Lei Seca? Olha, era uma cultura que existia no país de que beber e dirigir não era problema. E se descobriu que era um problema muito sério. Porque quando você bebe, você perde reflexo, sua visão diminui. E outra coisa, você tende a aumentar a velocidade do veículo. Então, são dois problemas sérios quando você bebe e vai dirigir. Primeiro que você aumenta a velocidade do veículo e você perde a condição de avaliar a situação de perigo. Você diminui essa capacidade. E isso foi verificado não só no Brasil, em vários países do mundo. Então, isso motivou a se tornar mais dura a lei com relação a esse tipo de infração. E qual que seria a definição legal para embriaguez ao volante? Olha, até 0,34 miligramas por litro de ar, certo? Miligramas de álcool por litro de ar, é considerado uma infração administrativa. Que você tem uma penalidade de multa, carteira suspensa. A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, passa a ser um crime dirigir. Certo? Então, já entra para uma outra esfera, que é a esfera penal. Então, acima de 0,34, já é considerado que você está cometendo um crime. Então, é um crime de trânsito, né? Sim. E qual que seria o mínimo para começar as penalidades administrativas? 0,05, que é praticamente nada. 0,05 miligramas por litro de ar, que é praticamente zero. Se você for fazer o exame de sangue, por exemplo, no exame de sangue é zero. Certo? Não pode ter nenhuma quantidade de álcool no sangue. A partir de uma determinada quantidade, acima de zero, já é considerado uma infração administrativa. Até 0,6, que aí já passa a ser uma questão de crime também. E que medidas são tomadas para se comprovar a embriaguez? Bom, o primeiro é a questão do bafômetro, né? De o motorista soprar o bafômetro. Porém, isso não pode se obrigar. Mas existem outras medidas que podem ser adotadas, como testemunha, como exame clínico, certo? Como o testemunho dos agentes que estão participando da Blitz, por exemplo. Filmagens da condição do motorista. Tudo isso pode ser utilizado como prova. Então, essas formas de monitoramento do cumprimento da lei, elas estão sendo bem aplicadas? Em muitas situações, sim. Certo? A gente não pode generalizar para um país do tamanho do nosso. Nós, por exemplo, nós temos estatísticas, algumas estatísticas de grandes cidades. Nós não sabemos o que acontece no interior. Certo? No interior, eu acredito que não está sendo levado muito em consideração essas punições, as blitzes, as fiscalizações. Nas grandes cidades, existe bastante. Porém, eu vejo que ainda não é o suficiente. Bom, como a reportagem mostrou, desde 2012 a lei está mais severa, né? Por que teve que intensificar essa punição? O que aconteceu? Vamos pegar um exemplo. Como eu falo que aqui no Brasil nós não temos muita estatística, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, que lá tem estatísticas para tudo. Uma discussão nos Estados Unidos, que é de 0,8 gramas de álcool no sangue para 0,5 gramas, então isso foi implementado através de Conselho Federal e cada estado está adotando isso ou não. Vai depender do estado. 0,5 gramas aumenta em 38% a possibilidade de acidente. 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. 0,8 aumenta em 168%. Então, um pouco que você reduzir, já diminui muito a chance de acidente. E no Brasil sempre ficou aquela discussão na época, né? Ah, um bombom com licor, uma taça de vinho, uma cervejinha. Porque é o seguinte, qualquer quantidade vai alterar a sua capacidade. Então, quanto mais for apertado esses limites, melhor é o resultado no trânsito. Ainda mais que nesses países, né? Quando se tem criança dentro do carro menor, também a penalidade aumenta, né? Isso, existe estado, se não me falo a memória, estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Se você tiver com criança menor de 16 anos dentro do veículo, a penalidade aumenta. Porque além de você estar cometendo um crime de dirigir embriagado, você está dando mau exemplo ainda para um cidadão que está em formação. Então, existe o nível de penalidade, de aplicação de penalidade, isso varia em vários países do mundo. Nós temos países que suspende por três anos o direito de dirigir, certo? Tem países, se houver acidente com morte, a primeira penalidade é prisão perpétua, depois com os recursos vão sendo reduzidos. Teve um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos. Na nona vez que o motorista foi pego, dirigindo embriagado, a juíza deu prisão perpétua para ele, certo? Que ele não pode mais. E aí depois vem recurso, isso acaba caindo. Mas são punições que em várias regiões do mundo tem punições diferenciadas. Porém, sempre são punições duras. Então, não adianta só confiar no bom senso dos motoristas, né? Tem que endurecer a punição para que se cumpra a lei. Não só endurecer a punição, porque não é a severidade da pena que vai proibir. É a certeza dela ser aplicada. Então, o que nós precisamos aqui no Brasil é a certeza da aplicação da pena. Isso não é só em trânsito, não. A gente vê no dia a dia nosso aqui que demora-se muito para aplicar a pena. Nós temos nos detrans do Brasil, pelo Brasil todo, processos que se arrastam há anos, certo? As pessoas têm dezenas, 30, 40, 100 pontos na carteira e não tiveram a carteira ainda suspensa. Não finalizou o processo. Então, a certeza da aplicação da penalidade. Aqui no Brasil, nós precisamos trabalhar muito também na formação dos nossos condutores, certo? Esses jovens que estão vindo, que vão ser motoristas daqui a algum tempo, eles precisam ser educados. Eles precisam ser informados, certo? Desde o início da sua formação escolar, como se comportar no trânsito. Ele precisa disso. A geração que já foi formada, errada, com relação ao trânsito, ela precisa do quê? De fiscalização, certo? E precisamos também pegar esse dinheiro que existe dentro dos detrans, dentro das secretarias municipais de trânsito e transporte, que são os dinheiros de multa, e trabalhar com educação, trabalhar com campanha. O motorista precisa ser conscientizado, o motorista, a sua família, os seus amigos. Precisa ser conscientizado que beber e dirigir gera muita dor, gera muito sofrimento. Não é só o motorista que tem que ser orientado. A esposa, o marido, o amigo, o companheiro, o filho, o pai, a mãe, tem que agir também. Se tem alguém no seu meio, junto com você, que está embriagado e vai dirigir, não deixa. Nem que você tiver que, sei lá, brigar com a pessoa, ficar de mal, nunca mais conversar, mas não deixa fazer isso, porque ela não tem o discernimento. Porque eu nunca vi um bêbado falar que não estava bêbado. Tipo assim, falar, eu estou bêbado. Normalmente, ela não está bêbada e dirige melhor. Então, ela não tem discernimento. E as pessoas que estão em volta, que têm o discernimento, têm que agir. Certo? Porque isso não é uma questão só do motorista. É também importante o motorista. Mas todo mundo que está em volta precisa ser conscientizado disso. Corresponsáveis, né? Então, o que geralmente causa mais acidentes no país? Nós temos dois fatores muito graves hoje no Brasil, que é velocidade e bebida. Certo? Nós podemos falar que isso pode representar mais da metade dos acidentes de trânsito no Brasil. Velocidade e bebida. E como eu disse no início, beber faz com que você naturalmente aumente mais velocidade. Então, quando você junta esses dois, aí realmente nós temos uma situação muito crítica, muito drástica. A questão de beber, é ressaltar que não é só do motorista também, não. Motociclista. Motociclista, pedestre, ciclista. Um pequeno estudo feito em seis meses do ano de 2015, no Distrito Federal, conseguiram identificar que 25% das pessoas atropeladas tinham consumido álcool. Então, no trânsito, o álcool não é só para o motorista. É principalmente para o motorista. Mas todos os outros atores que estão no trânsito, quando consomem álcool, potencializam o risco de acidente. Bom, Arthur, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Nós vamos a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista. Hoje, conversando com Arthur Moraes, especialista em transportes e professor do Centro Universitário Estácio Brasília. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei seca trouxe maior rigor na punição e no bolso de quem a desobedece. Acompanhe agora algumas campanhas educativas sobre o assunto. Sonhar é bom. Mas é preciso cuidado para que não se transforme em um pesadelo para o resto da vida. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. A melhor dose para encerrar a noite é a de responsabilidade. Se beber, pegue carona com um amigo sóbrio ou um táxi. Apoie a Lei Seca. Operação Trânsito Consciente. Governo de Mato Grosso. Estado de Transformação. Com a Lei Seca, os brasileiros já sabem os riscos de beber e dirigir. E as consequências que essa mistura pode ocasionar. Mas nunca é demais lembrar que pedestres, ciclistas e motociclistas também estão morrendo alcoolisados. E é sempre arriscado misturar álcool e trânsito. Portanto, se beber, mantenha-se distante das vias. A paz no trânsito está em nossas mãos. Detran DF. Governo de Brasília. A Lei Seca está completando oito anos. Nesse período, o número de mortes no trânsito em Brasília foi reduzido em 37%. A multa para quem bebe e dirige vai ficar ainda mais pesada. Mas o prejuízo maior é de você provocar um acidente e colocar vidas em risco. A escolha é sua. Lei Seca. Oito anos salvando vidas. Detran DF. Governo de Brasília. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. Ela me dizia, aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e saí, desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver. E mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel de meu irmão, completamente destruído. Ele ainda dentro do automóvel, já morto. Provocado em um acidente de trânsito, de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, o Facebook. Não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A Lei Seca não veio para condenar ninguém. A Lei Seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor. Quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei Seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Realmente um alerta muito importante, muito emocionante. Você acredita que a Lei Seca mudou o comportamento do brasileiro? Olha, de muito sim. Sim, mas ainda existem algumas pessoas que não entenderam o problema que é beber e dirigir. Mas vários pais de famílias, mães de famílias, realmente estão mais conscientes. Existe um dado que, assim que a Lei Seca foi implantada aqui no Brasil, podemos falar de oito anos para cá. Assim que ela foi implantada, houve uma resistência muito grande, principalmente de quem vendia bebidas. Mas isso não foi só no Brasil. Isso foi em todo lugar do mundo que aconteceu esse tipo de aperto da lei. Houve essa resistência. De um determinado tempo, parou essa resistência. Por quê? Aquilo que deixou de ser consumido inicialmente nos bares, passou a ser consumido em casa. Aumentou as vendas de bebidas em supermercados, por exemplo. Então, houve uma mudança de comportamento. A pessoa deixou de ir para o bar, para o restaurante, tomar a sua bebida e passou a comprar no supermercado e levar para casa. Então, essa mudança de valores, de vendas, demonstra sim uma mudança no comportamento. Mas ainda existem muitos irresponsáveis que não acreditam nisso, que bebem e dirigem. Geralmente, qual o perfil do motorista embriagado? Normalmente são jovens, do sexo masculino. A grande maioria, jovem do sexo masculino. Parece que tem uma necessidade, é questão de comportamento, não sei. Uma necessidade de rebeldia, necessidade de emoções, certo? E de não querer cumprir normas, né? Então, eu não sei te informar o porquê desse comportamento. Mas o que a estatística mostra é que normalmente são jovens e do sexo masculino. Bom, são oito anos de lei seca, né? Qual o balanço pode se fazer desde então? Olha, é difícil falar, precisar quantas vidas foram poupadas. Mas uma poupada já vale a pena, certo? No Distrito Federal, por exemplo, se imagina que foram centenas de vidas poupadas. Existe uma projeção. Então, se no Distrito Federal foram centenas, no Brasil nós podemos falar em milhares de vidas. É que, como eu disse, aqui no Brasil as nossas estatísticas são muito precárias. Hoje a gente não consegue nem contar direito quantas pessoas morrem no asfalto. Existem vários valores, de 40 mil a 45 mil por ano. Mas, com certeza, pela quantidade de pessoas embriagadas que foram retiradas da rua, no momento que estavam dirigindo o embriagado, posso dizer que milhares de vidas foram salvas. Você que é especialista da área, quais os próximos desafios, né? O que se esperar para os próximos anos? É, principalmente, formar condutor mais consciente. Principalmente isso, tá? A minha grande preocupação é com essa geração que está vindo. Certo? E outro fator que está me preocupando muito aqui no Brasil é a utilização de smartphone. Dirigindo e utilizando o smartphone. Isso está sendo um fator de risco hoje, tão grande, na minha opinião, tão grande quanto beber e dirigir. Certo? Porque são momentos que você, em poucos segundos, que você vai ver uma mensagem, por exemplo, é o suficiente para você andar dezenas de metros sem ver o que tem na sua frente. Sem prestar atenção na via. O smartphone, nós precisamos trabalhar muito isso, muita campanha e muita fiscalização. Está sendo tão importante para o fator de risco no trânsito quanto beber e dirigir. Por isso a importância das campanhas educativas, né? É realmente fundamental elucidar, esclarecer os motoristas a não ingerirem bebida alcoólica antes de dirigirem. Porque justamente a gente lida com vidas, a gente precisa estar atento a isso. Por isso é importante começar desde pequeno, nas escolas, por exemplo. Eu penso assim, porque nós estamos no trânsito todo dia. Todo dia a gente está no trânsito, como pedestre, como motorista, como passageiro, certo? E praticamente nós passamos a nossa vida no trânsito. A criança está no trânsito, o jovem está no trânsito, como pedestre, como passageiro. Então ele tem que ser informado, ele tem que ser orientado para se tornar um motorista decente. O trânsito, a segurança no trânsito, precisa de três situações, três pilares. Que é a engenharia, a educação e a fiscalização. A engenharia é você ter pistas adequadas, você ter desenho de pista, de curvas adequadas. Você ter sinalização adequada, certo? Educação, você tem que ter campanha, você tem que ir para a escola, você tem que colocar campanha na televisão, rádio, jornal, na rua, informação, todo tipo de informação, tá? E precisa de fiscalização. Se faltar um desses três, não adianta. Você não vai ter segurança no trânsito. Se faltar um desses três pilares, vai desmoronar a segurança. Então precisamos dos três. Precisamos ter a engenharia adequada, a sinalização adequada, certo? Precisamos ter a educação, a campanha, a informação. E precisamos de fiscalização. Porque quem não for educado, precisa ser punido. Se a pessoa afasta da educação, vai aproximar a punição. E é assim que tem que ser feito. Então por isso que esses três pilares precisam estar sempre colocados e sempre balizando, apoiando a segurança no trânsito. E precisamos estar também firmes na nossa posição quando a gente vê que um dos nossos entes queridos está embriagado, né? Impedir realmente dá um basta, não é? É a mesma coisa que você faz com criança. Você não vai deixar a criança colocar o dedo na tomada porque ela vai tomar choque. A mesma forma uma pessoa irresponsável que vai dirigir embriagado. Não deixa. Não deixa de forma nenhuma. Porque você pode estar brigando com ele hoje e não indo no enterro dele amanhã. Realmente o não é uma forma de amar, né? A gente vê que é necessário salvar vidas. Porque quando a gente está numa posição de condutor de um veículo a gente está lidando com vidas, né? Não só com a nossa, mas também aquelas que estão ao nosso redor. Então é um respeito que devemos ter. Não só a nossa própria vida, mas também a vida alheia. Com certeza. A vida de pessoas da sua família, a vida das pessoas do seu círculo de amizade e das pessoas que você não conhece. Porque aquele embriagado pode atropelar alguém. Como está ocorrendo muito. Nós temos notícia todo dia, em todo canto do país, de pessoas embriagadas matando no trânsito. Como você disse no bloco anterior, a sociedade também pode colaborar na comprovação da embriaguez de alguém. Por exemplo, pegar um celular, filmar, gravar. Só que você acredita que o uso de alguns aplicativos pode interferir nesse cumprimento da lei? Pode burlar de alguma forma a lei? Ah, com certeza. Existem alguns aplicativos aí que avisam onde tem a blitz dos agentes. Então, muitos, infelizmente, utilizam esses aplicativos para não ser pego. Então, ele vai beber e vai utilizar o aplicativo para não ser pego. Quer dizer, ele está cometendo uma infração, cometendo um crime e tendo o apoio de alguns aplicativos, de algumas pessoas que estão fazendo isso. Colocando a informação onde tem. E outra coisa, não é só quem bebe que olha esse aplicativo. Quem está praticando um sequestro relâmpago, também olha o aplicativo e sabe onde tem blitz. Então, ele está contribuindo com um monte de crimes que estão ocorrendo na cidade e depois ele vai falar, a cidade está muito violenta. E ele está contribuindo com essa violência. Porque ele está informando aonde tem o policiamento, por exemplo. Então, acaba protegendo aquela pessoa que comete o crime e deixando vulnerável algumas pessoas inocentes. Exatamente. Deixando a sociedade vulnerável. E a sociedade não pode permitir isso. Não podemos, não devemos aceitar e não podemos chamar de sociedade um grupo de pessoas que protege quem está cometendo crime, protege quem está colocando toda a comunidade em risco. Como é que eu vou falar isso é civilizado? Como é que eu vou falar que isso pertence à sociedade? Como é que eu vou chamar de cidadão quem faz isso? Arthur, muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Obrigado. Bem, outras informações no site do DataSus. E para rever essa entrevista é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E para rever essa entrevista é só acessar o nosso canal no YouTube. E para rever essa entrevista é só acessar o nosso canal no YouTube.